Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oral Mônico Implentes. E para você que não conhece ainda a nossa clínica, eu gostaria de dizer que você está em boas mãos, você pode vir aqui conversar com a gente, fazer um planejamento, descobrir como que vai ser o seu novo sorriso. Quando você vem aqui na clínica, as meninas vão fazer algumas perguntas para você ficar bem seguro, para saber se não teve nenhum contágio ou algum risco de estar tendo Covid ou estar passando Covid para alguma pessoa. É obrigatório o uso da máscara, eu não estou usando aqui nesse momento, não tem ninguém próximo, a gente está em um ambiente seguro, tem álcool gel espalhado por toda a clínica, em todas as paredes, em todos os cômodos, a gente toma todos os cuidados, assim como a esterilização dos materiais, para entregar o máximo de qualidade para você e para nós estar recebendo vocês braços abertos para sentar aqui, conversar comigo e traçar o planejamento de realizar o sonho do ano que vem, estar tendo um sorriso aí perfeito. Para isso, a gente precisa o quê? De várias etapas e nessas etapas, o uso da máscara, que é uma coisa obrigatória, como hoje em dia, em qualquer local que você vai, ajuda bastante na nossa área, aqui na odontologia, porque durante o processo tem que ficar um tempo provisório, existe a etapa da cicatrização, quando é feito um procedimento cirúrgico que é mais invasivo e por mais que a gente tome todos os cuidados para transformar esse tratamento no melhor possível, é necessário essa espera, é do organismo, a gente tem que respeitar esse tempo biológico. Então, para você que está querendo fazer agora é o momento de planejar essa transformação, porque no período mais chato, que é esse tempo do provisório, você pode estar utilizando a máscara, ela vai disfarçar, não vai aparecer nenhum incômodo, nenhum desconforto e ninguém vai ficar perguntando, incomodando, atrapalhando e logo, logo vai passar esse período quando você tirar, voltar para os tempos normais, aí se Deus quiser, logo, logo para todo mundo vai estar com o sorriso dos sonhos. Então, vem aqui, vem conversar com a gente que a gente vai realizar ele para ti. Grande abraço, fiquem com Deus!